Sente o seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei no louco meu bem cercado Pra te encontrar em algum lugar do fundo E mesmo sem nunca ter te tocado E ter crescido É lá no fundo Vai crescer e vai Me mostraram o caminho até você Vagados que eu brinco sem ter se ver E no fim da estrada, uma luz parece ser você Se nós me ajudaram a perder Não é pra mim, é pra mim E eu sou o padrão que eu tenho te tocado Virei no mundo, eu te prometo Se nós me ajudaram a perder Às vezes escondem Nunca há mim uma linha Numa noite tão vazia Eu deixei você Até a nossa parede